Ó, só pra dar um contexto antes, vamos lá rapaziada, nós vamos assistir agora FNAF VHS, eu acho que é um fanpage, que é tipo uma fitinha cassete do FNAF, mas vamos lá, nunca joguei FNAF, vi o filme, comecei a me interessar e comecei a ver vídeos sobre, então o que eu e o Ícaro sabem é vídeo dos outros contando a história, tu viu contando a história toda? Vi. Eu também vi, então eu sei a história toda porque eu vi os outros contando, mas nunca joguei, tô pensando em começar a jogar agora, porque parece legal. Se tu quiser jogar um, eu te ensino como é que joga, eu finalizei já. Vamos então, não hoje, mas... Agora são exatamente 10 e pouco. É isso aí. Pior, ai é quase, é 9 e pouco mano. Vamos lá rapaziada, hora do FNAF VHS. É uma playlist com vários videozinhos. Esse aqui se chama Fazbear Entertainment Video Manual. O dia que eu vi o FNAF do meu amigo. Ah, peraí. Ai meu Deus, é um robô falando. Deixa eu ver se... Fecha o vídeo. Odeio robô. Eu tenho medo dos robôs, dos robôres. Nossa, lembra quando esse tradutor automático do YouTube só traduziu tudo errado e agora virou todo chat EPT e ele sabe ler tudo certinho? Aham, eu tenho medo disso. Valentei, mano. Valentei, mano. Valentei, boa. Não, 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 não. Caralho, não, 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 não. Cada animatronic tem a mesma procedura de preceitura de preceitura. Primeiro, acarar lá na sua cabeça e pressa o botão redor. Isso. Tem que apertar o botão do bicho. Aí que tá. É. Tem que apertar o botão do Fred. Aí, rapazada, vocês que é o Finafizada aí, vocês que sabem de Finaf Isso aqui é invenção, né? Não tem botão Atrás dos bonecos pra desligar eles? Acho que não tem, não Eu acho que não tem, não Tem? Eu acho que no jogo nem mostra Aperta o que? O botão dele Tem, mas eu acho que não é aí o botão É mais embaixo? Uhum Entre as pernas Mas Atrás De tanto botão é esse, é o boneco do botão, né? É o boneco do Parece uma nivela Do Robots É o Ícaro quando tá no nosso Airbnb Na BGS, ele vira assim E doido, nós não vamos pedir comida não? Ele me olha pra essa cara assim, ó O Ícaro chegando de eventos morrendo em fome E doido, nós não vamos pedir nada pra comer não, ó Não vai pedir Tu não acha que tá na hora de pedir uma curra, não? Ícaro depois de ver os amigos 30 minutos batendo papo Esquecendo de pedir comida Í doido, não vai pedir iFood não, é? E aquele, nós não ia pedir um iFood não? É um hotbackzinho? O McDonald's roubado aí, ó Eu desse jeito aí, ó Roubaram o McDonald's aí, ó Eu eita, caralho, mano Nem tá chegando, é duas horas Tá, puta porra Finalmente, take the torso piece and lift it upward Until it is completely removed Ih, caralho Oh, my God Caralho, aí sim Oh, my God Segundo vídeo é Bonnie Joint Movement Testing Tá O que que é Joint? Não sei Acho que é Junta Hum Ó o braço Ó, ó Tu faz esse passinho de break, não faz? Do robô? Isso é outra dança, mas eu passei Fingers Ó o dedo Ele podia fazer assim, igual no filme, né? Um belezinho assim, ó Olha a face, é Ele podia fazer um topzinho Legs Aí, tá bem, tá bem Tá de boa, mas a Junta tá suave Orelha Aê, tá funcionando Aê, funcionou, viu Ó Olho Funcionou também, viu Aê, mandíbula Vai dar um bula aí do gato Vai acelerar, bota Ih, caralho Calma aí, tiozão Ih, que é isso aí, mano Ê, rapaz Tá doido? Abre cadeira besta aí, rapaziada Tira o boneco aqui Ele tá chegando Aê, tio, tem joguinho no celular? Aê, tio, tem joguinho aí? Aê, tio, deixa eu jogar Pokémon Go aí, tio Aê, tio Aê, tio Aê, tio Aê, tio Não deu susto Achei que ia dar mais susto Sim, eu também A Puppet A Muppet O Muppets A Muppets Acertando o nome Tu sabe a história dela, né? Sim Cara, e se fosse Se fosse esses sons aí Eu não jogaria o jogo, sabia? E aí, vai ficar gritando na minha orelha E não vai fazer nada Apareceu um boga E pulou na minha frente Foi impressão minha É, mas Terror Caralho, mano Eu vi um Um boga invertido Pulando na minha cabeça Pulou um boga na minha cara Eu vou jogar então Cara, é massa esse jogo aí, viu? Gostei Ó, terceiro vídeo Sound response check É... Checagem de resposta de som Resposta sonora Vamos lá Tu falou o quê? O que que tu falou agora? Resposta sonora? O que que, mano? Resposta sonora, cara Ah, tá Foi mal É que eu tô Sei lá, mano Eu dormi pouco aí Eu tô viajando, tá ligado? Calma aí Vamos prestar atenção nisso aqui Tá Ó, por favor Tenha certeza de que o O lado esquerdo e direito Do seu Da sua caixinha de som De onde você tá ouvindo Tá Colocado corretamente Tá Ai, vou pegar pra mim Tá, porra Foi bem altão Tá, direita e esquerda, hein? Foi da Play Tá perdendo também, amigo? Olha esse cara, mano Vai pra puta que pariu Foi mal, mano Eu ia testar o teu headset Mas eu mutei sem querer Tá O carrinho tá assim A pilha, a pilha tá fraca É, tá aqueles carrinhos de 99 sem pilha Ó Se a Chica Respondeu corretamente Ela vai tá olhando pra esquerda Aham Tá olhando Tá Tá olhando certo É nóis, Chica Ó lá, próximo áudio É lá direita É, tô ouvindo aqui Ó, se a Chica ouviu de certinho Ela vai Ela vai... Olha lá, direita Tá Tá Beleza Ah, minha teus Agora eu sou teórico também de Five Nights No filme tem cinco crianças, não tem? Uhum De espírito Sim E tem quantos robôs? Tem... Cato Tem cinco Tem cato Não, tem quatro Mas tem mais... Tem mais um Tem, ó A galinha O coelho O cachorro E o... O cachorro? Sim Quem que é o cachorro? O vermelho Foxy Ah A raposa Sim, o cachorro e o... E o urso E só aqui então? Não, e tem outro Tem outro Não tem? Não tem? Tem, tem, tem sim No jogo tem É tudo urso É tudo urso Tem outro urso No filme, cara Tô falando do filme Não, mas no filme tinha, entendeu? Não tinha Tinha não, é verdade E daí são cinco crianças Ou seja Uma das crianças morreu e virou bolinho Ah Essa é a minha teoria Não, meu não Mas quando eu dei Fred Não é A criança morreu E as outras crianças riu Que ela morreu e virou bolinho E daí elas ficam a ponta pra lá E ficam Tu tá dentro do bolo Eu virei robô E tu virou bolo Nossa, eu ia ficar muito puto Se eu virar essa porra desse bolo, viu? E eu ri, ó Eu ri muito na parte do bolo, ó, véi Esse bolo era engraçado Qual? O bolo Toda vez Toda vez que ele aparecia Eu ria Ah, tá E era um alma Que tava dentro do bolo Tem gente que vai falar Que era o cachorro Não é Uma das crianças Infelizmente Cês vão ter que aceitar, gente Uma das crianças Virou bolinho E as outras crianças Riem Dela Eu sou o urso E tu é cupcake Eu cupcake É mó pai E aí, cojilou? Tá Tá indo Um lado ou outro Já, vai ficar doida Vai ficar doida Vai ficar doida Vai ficar maluco Ó, se a Chica Tiver a escutar direito Ela Xis E aí, de tudo Olha pra lá 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 O áudio vai tocar Ó A música o que é o Frank Sinatra é não é terror é que mata desgraça Ave Maria essa é só uma propaganda essa música me faz me sentir melhor a música toda esgonlepada toda sem a pilha me faz pensar sobre passarinhos eu gosto de passarinhos eles são bonitos Angry Birds faz pensar sobre Angry Birds uma vez eu vi um passarinho dormindo na neve isso é sobre o que pesadelos são traduzido tudo errado eu sinto como se eu tivesse dormindo na neve e eu não consigo levantar tá muito gelado para eu fazer isso é verdade né era só jogar água nos roubou o tempo todo a coisas não respiram quando elas estão dormindo na neve eu não consigo respirar Ah tá porra é ele é ela né no caso eu não consigo respirar você já sonhou com esse homem também é o Charlie Charlie oh my God o que tu viu que apareceu um mistério ali né sim apareceu um mistério calma aí o que que apareceu aqui chat vai passando pelos frames aí quem a pera aí quem brief eu acho sim eu acho que é isso mesmo tá olá Pirates Cove pré-show o mais massa o cachorro o cachorro do final eu eu me maquiei né de cachorro do final e a galera ficou dizendo que eu parecia um grilho verde mano não dá para ver se aqui não dá play mano ué o que não dá para ver esse mano e aí chat ué tá amaldiçoado esse aqui o outro é vídeo inexistente ó ué que porra é essa véi vídeo inexistente jogou FNAF Plus eu tava querendo jogar isso aí só que eu não achei onde é que baixa mano é que eu nunca joguei FNAF nenhum aí eu não sei se joga um tu tem que jogar um então é que o FNAF Plus é o remake do um ah não mas joga um mesmo é bom eu tenho um de play 2 eu tenho um dois três e o quatro quiser eu compartilhar a minha conta para tu joga quero quero ó o vídeo a seguir não é recomendado para pessoas para pessoas indivíduos fotos sensíveis ah e contém conteúdo que pode que muitos acham um disturbing é como é o nome que é ruim perturbador perturbador mas você vai você vai assistir de qualquer forma né freddy parece feminino nossa eu vou ficar louco eu e tu yes como é o nome spring lock e o filho da da manhã da água é a spring trap aquele ali é o spring bonnie não é spring lock spring bonnie mas é spring lock é um tipo de spring lock não spring lock é a roupa não é sim é o tipo de roupa ou um não tem legenda eita porra ali era o golden freddy quatro é tapes quatro fitas escondidas dentro das suas cabeças vazias das cabeças vazias deles do foco que a gente não conseguiu ver acham o quinto vixi 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 deixa eu te contar uma coisa que você deve não saber você provavelmente não sabe antes do seu irmão morrer algo aconteceu com esse lugar é algo é algo estava de errado com as roupas com as fantasias vixi 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 assista iiii caralho iiii vamos ver conteúdo proibido é o cão né que tá aí né porra acertaram os bagos de alguém agora eu vou te contar um segredo conte o segredo a mesma coisa aconteceu com seu pai uuuu aquilo matou ele mas só por um tempo ele ainda tá por aí você quer que eu ache ele? não você quer encontrar ele? você quer encontrar ele? vou te mostrar eita porra a muppet eita porra não se preocupe com o tempo datas ou localizações você vai saber quando acontecer você vai saber quando acontecer a porra vai ter isso aqui é o fim do do quatro? do sister location? não do três do três? é errei tudo aí ó eu fingindo que sei é vai ter um galão de gasolina atrás perto da segunda saída esse aqui é o salsicha né? esse aqui é o salsicha né? finalizar isso tá rapaziada galera do FNAF aí quem que é o eu lírico da questão aqui? quem é o protagonista? eu sei quem é é o Michael Afton? eu sei quem é posso falar? não é aqui no VHS no caso ah não eu acho que é o filho dele é o Michael sabia que eu falava Michael Afton todo mundo ria de mim falando é William Afton e realmente o Michael Afton que é o filho dele? sim William Afton é o cara é o pai é o pai é o pai que que fundou o negócio com o outro cara lá o Henry Henry por bem vixi aí ó caralho foi só nós falar e ele respondeu aqui caralho você sabe como se sente Michael eu sei como você se sente Michael é muita responsabilidade caralho o áudio disso aqui é muito bizarro mas quando tiver terminado todo mundo vai estar livre nós todos vamos estar livre você vai estar livre também eu sei que não vai parecer eu sei que não parece mas eu acredito que seu irmão vai te perdoar também ele que tomou a mordida de 45 87 não a dele é de 83 vai lá viu é 87 é o do 2 não é? caralho eu sou muito finave agora rapaz pera tem duas duas mordidas tem a de 87 é a do 2 do do Fritz Fittipaldi do Fritz Geraldi não é uma coisa assim? não é 83 é a criança e 87 é o Fittipaldi ah sim 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 o do Fittipaldi aí ó aí ó viu que a galera teoriza que fala mesmo né o Kaique tá falando um monte no chat tá falando tudo errado o Kaique vai continua continua dá play não 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 briga com o Kaique que ele tá falando merda o que que ele falou? tá falando errado mas o que que ele falou deixa eu analisar porque a gente leu aqui mas eu tenho certeza que seu irmão vai te perdoar aí ele bah mas ele nem tomou mordida o Maiko o que que você tá falando cara? tá falando bosta não não a gente nem tá falando do do Maiko doido ó Kaique aqui pra você ó aqui ó ó aqui pra você ó quem que é o FNAF? é o é o urso né? é o Corey é o Corey é o Corey o homem FNAF eu perdoarei também eu perdoarei também você é bom Maiko? Maiko, Maiko, eles não ligam pra gente tu tu tucu ta ta tucu tucu ta ta tucu tucu ta ta tucu tucu ta ta tucu tucu ta ta elemente e assim foi criado o FNAF e assim nasceu o FNAF Teoriza com a galera aí rapidinho Enquanto eu vou fazer um xixi bem rápido Teoriza aí rapaziada, façam teorias do FNAF Então galera Hora da teorização O que vocês acham De quem é o FNAF De verdade Será que... Ai caralho Rasguei meu calção, porra Mas Vocês acham Que somos nossos Vocês acham que o FNAF É os amigos que fazemos no caminho Vocês acham que o FNAF É o urso O FNAF também poderia ser O cachorro O FNAF é o melhor Que temos em nossos corações, eu também acho Juntos somos o FNAF Eu também tô achando Como é que eu vou fazer votação Eu nem sou o streamer Cinco noitadas Com o Frederico Parece que Vai juntar uns caras e vão tudo beber Num bar, mano Cinco noitadas Vocês tem boas Você tá em live, então é Ah, tá, é verdade Cinco noites com o Eduardo Quem é esse cara, velho O FNAF podia ser um bar, né Eu acho Em vez de um restaurante Para crianças Cheio de bebês alcoólatras Eu não conheço o Eduardo Desculpa, gente Teorizaram? Teorizamos Qual que é a teoria? A teoria é que o FNAF É os amigos que fazemos no caminho Puta que pariu Caralho, tu só Brotou na live do nada Tipo Apareceu ali É porque eu sou o Five Nights Ah Quer ver? Cadê? Tô olhando a live Tô olhando a live Tô esperando Caralho, vai mostrar a bunda? What the fuck What the fuck Ai, 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 ai Eu cacetei os dois joelhos no chão, mano Pô, puta que marido Agora que apareceu pra mim, Deus Morreu, velho O próprio FNAF É ele, o homem É verdade que tu tá na cor do FNAF Caralho Não devia Nunca mais faz piada Caralho Igual o Foxy Ai Nossa, mano Bate com os dois joelhos no chão, mano Pra fazer uma piadinha de bosta Ai Vamos continuar, né Birthday Boy A galera que tá vendo isso aqui no YouTube Ela tá tão feliz Que todo mundo assiste bem sério E nós tá falando que o robô tomou tiro no bago Nós falou Nossa, vamos continuar Vai, vai, continua Birthday Boy Nem tem esse Sabia que o nome do Do fantoche na mão dele é Boggs Boggs, é sério? Esse aqui é o Vamos ver Esse é o Funtimey Freddy E esse aqui é o Boggs Qual que é o nome desse cara? Não é Boggs? Bombom Sei lá Ah, é Boggs Eu apelidei de Boggs Boggs Eu também acho que é Boggs Porque ele tá enfiando a mão no Boggs dele Isso é do Security Briefed? É do Boggs Ixi Eu te olhando dormindo Bem fofinho Eu entrando na tua casa E dobrando tua roupa Bem direita Eita porra Tem uma boneca de anime ali dentro É um defunto Ah, esse aqui eu vou odiar Que é o do boneco que eu mais odeio Balloon Boy .mp4 Eu odeio esse cara Se bem que olhando bem Ele me lembra tu aqui É doido É doido Não quer gravar um vídeo não, doido É doido Mas ele é do bem, né? Ele não faz nada de mal Ele rouba a pilha É Ele rouba a pilha pra chupar a pilha Hum, a pilha Hum, que vontade de comer pilha Ai, eu acho que eu venho uma pilha aqui Falaram pilha Eu tenho uma pilha aqui Tu tem pilha aí? Ei, tio, tu tem pilha Tu dou coisa pra pilha Ei, tio, dá uma pilha pra avô Suquinho de pilha Água de pilha Hum, águinha de pilha Tu mora água de pilha Vixe Vai lá Cara, a qualidade do vídeo Acho graça, né, vagabundo? Eita porra Sei não, viu? Não gostei Próximo vídeo A boneca é feio Ah Nossa, essa é aquela que canta I'm glad to meet you So join the animatronic family It starts real soon Cara, essa música é um ódio Eu tenho a raiva dessa música Toca no TikTok o tempo inteiro Eu já tinha raiva Eu já tinha raiva Mas agora que eu fiquei sabendo Que é essa boneca que canta É essa que canta Agora que eu fiquei com ódio mesmo A única música do FNAF que pode é aquela Caralho, essa é a mais zica Vai, cuida Sabe que o dedo dela sai sorvete? Caralho, foda Eu fiquei sabendo Tem um ventilador na barriga dela Tem uma garra que mata Eu fiquei sabendo Que tu tem um boiaco Que sai um bagulho tipo sorvete também Tem É só chocolate e meta Mano, eu tô rindo porque Porque ela fala igual Igual isso aqui, ó O que, o que, o que Fiquei com o pompeio à vontade Aqui, ó Presta atenção na baby falando Fala, desgraçada Tem de porra nenhum O que essa porra tá falando Parece Você é uma coisa assim Que burla Que burla Que burla Não tem mais calculator 개prdo Quando tem mais O brutu ve The Brutu ve Conect AAAAA C beach She Broo Tcho She B My Meu Deus Ela foi Ela Parece um gelo Com followed objectives FURELA I'm glad to meet you. So join the animatronic family. Valute engraçado. Tô ficando aí com raiva, mano. Eu gosto dos antigos mesmo. Tem 79 bonecos, não sei pra quê. Ela não é considerada antiga também? Os novos agora é o jacaré. É a chica que come lixo e faz exercício. Oxe. Quando vai aparecer a chica gostosa? É o Fred que fala... Vanessa, life goes on, nenão, nenão. Gi, obrigado pelo sub, Gi, pelo sub-gift. Caralho, o Fred fala essas coisas tudo. Fala. Foda. Deixa eu ver quem que é mais o novo. É o... Essas coisas aí. Não, mas ela é do... Do Sister Location. Ah. Ó, pai. Pai.mp4. Vai aparecer o Fiuk. Pai. 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 Peguei um spoiler do boneco, foi. Vai tocar aquela música assim, ó. Ó. Calma. Ah. É, essa é? Ah. Não, eu pensei que era a música do... Do... O cachorro. Rick and Morty. Ó o cachorro achando graça. Ó o palhaço achando graça. A palhaça. Tá, mas quem faz o palhaço? A palhaça rir. Homem roxo. They may be hide this ladder. É o porra lá, mano. Tá bom. Ficou louco. Ah. Ah. Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe, vixe. Ah, é o cão. Ah, eu acho graça. As crianças. É, eu vou fazer pizza. Eu vou fazer pizza. Ah, rapaz, tá botando um moleque, um moleque. Ah, vixe, vixe. Esse aqui foi loucura. Loucura de gente doida. Esse aqui foi loucura, velho. Falta quantos aí ainda? Amigão? 75. Ah, bem pouquinho, ó. Quer ver tudo hoje, né? Ah, eu tô vendo. Eita, caralho. Tô vendo por aí. Ó, tem até um boneco de anime ali. Tô só assistindo. Quando começar os pá, eu saio. Tá ruim, chat. Tá ruim? Não, tá não. Tá interessante, tá interessante. Tá chato? Tá chato? Tem uns legal. É porque tem uns que é a maioria. Tipo, essa boneca ridícula. Boneca Fabíola. Boneca Fabíola. Caralho, tá bem, velho. Fabíola. Não gostou não, velho. Não é da boneca Fabíola. Ai. Fabíola. Cara, não aguentou não, mano. Boneca Fabíola me afogou, cara. Me afogou. Caralho, calma aí que eu lacrimei, gente, afogar. Tá. Vídeo de segurança de... Esses aí são os 5 nights. Não, esses aí são os 79 nights, esse aí. 135 nights. 365 nights. Eu quero trabalhar no Freddy Fazbear's Pizza. Eu queria. Pra apertar o botão do Freddy. Que que é CCTV? Sexo na TV. Eita, texto. Eita, garçocinho. Tá nível da... Aquele... Amanda's Adventure. É Amanda's Adventure. É Amanda's Adventure, é isso. Ih, desligaram a luz, ó. Ô, Freddy. Ô, porra, caiu a energia de novo. Voltou, porra. E aí, caralho. São Paulo... A internet de São Paulo é a questão de música piscando. Ah, não é da onde? Essa música tá apaixonante, né? Eu achei que o vídeo ia dar mais susto. Tá, tá legal. Tá mais interessante que eu achei que seria, mas tá bem menos medo. É, tipo... Não sei se é porque a gente fala muita merda. Nós fala merda? Chate. Nós fala merda? Eu tô sendo full... Tipo, sério full time. Ah, tá. Verdade. Verdade, foi mal. É que eu perdi o... Foi dar merda aqui. Alguém aqui falou alguma besteira? Só você. Tô falando fatos. Você fala. Mas caralho. Eu falo besteira? Nunca no Brasil. Não, tão falando eu. Eu não faz nenhuma besteira. O Icaro falou de dar tiro na bola do bicho. Falou que você vê TV, é sexo na TV. Que não sei o quê. Eu falo besteira? Se me perguntar, eu vou responder. Então, é isso. Eu vou falar sério. Fala. Tô falando sério. Tô falando sério já. Tô faz tempo que tô falando sério. Qual que é o bicho mais assustador do FNAF? Eu acho que o... O coelho maldito Springtrap. Air costs low. However, this does pose the threat of an animatronic entering your office and possibly damaging valuable equipment. Use the security doors to keep them out of your office. Não sei se eu tirar a bateria não desses bichos, não. Vamos tirar a bateria do fantasma. Desmontar ele todinho, sei lá. Mas ele faz isso. Eles fazem isso. Ele, o... Porra, o Homem Roxo, o Casseta, eles de porrada e arranca pedaço deles. Ah, é verdade. Tem uma sala escondida no corredor do banheiro. Ah, é foda-se. Não dá pra ler nada. Mas é, o Michael tá falando tipo, pai, eu quero falar pra você, eu quero falar... Ah, não. Esse coelho aqui eu não respeito. Esse coelho eu não respeito. Mano, quando vira isso aqui eu não respeito, não. Esse coelho não dá, cara. Ó, teste de reconhecimento facial. É porque esse aí não tem bicho ainda, não. Tá ligado? É que, mano, esse coelho aí nada a ver, cara. É porque eles eram pra ser tipo mais familiares, né? Family friendly, tá ligado? Family friendly. Isso. Aí o problema deles era que eles tinham esse negócio de reconhecimento facial. Pra reconhecer os ladrões e matar. Cara, tu tá sabendo pra caralho da história, porque eu não fazia a mínima ideia. Aprendi como finalizar. Sim, mano. Eu pensei que eu ia usar esse aqui, porque eles todos têm o mesmo endoskeleta, de qualquer forma. Então, como isso vai funcionar é... Eu vou mostrar fotos de pessoas. Isso vai alternar entre uma foto de um inocente e uma pessoa que tem cometido algum tipo de crime. Se você ver a face, o seu lado deveria subir um pouco. Mas, quando ele é um criminoso, ele deveria tocar um tono e abrir sua boca. Espero que se isso vai bem, nós podemos começar a ir para as especificas. Ok, a primeira foto. Inocente. Ok, bom. A segunda. Criminal. Bom, muito bom. Ele só faz um bi. Ok, vamos fazer um pouco mais. Inocente. Criminal. Engraçada. No matter what I do, I'm innocent. Criminal. Innocent is you. Innocent. No matter what I do, I'm... Is you. Hey, hey, no, 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 no. Barulho. Oh, eu vi também, eu vi também, eu vi também. É o Carlos Zícaro, olhando. Ei, doido. Ei, doidaço. O iFood não vai pedir, não. A minha alma, né? Depois de morrer. Tá parecendo aquele... Aquele peixe lá. Olha, eu sei que nós não podemos ter esse cara de volta aqui. Mas você não pode apenas colocar o cara sem me dizer. Eu poderia ter morrido. Espera, tinha um mano dentro? Não entendi. Você sabe o que? Eu não entendi. Não, não, não. Porque eu não estou trabalhando nesta caixa de morto. Começando agora. Ai. Porra, deu só uma lapada no franqueiro. Tomou só uma. Uma chibatada no meio dos beijos. Um barra zero cubo. Criminal. 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 Esse aqui não é o William Afton? Eu vi um TikTok que usava essa foto falando que ele era o William Afton. Eu não sei. Quem falar em William Afton? Eu estou com a Afton aqui atrás da boca. Eu não sei o que aconteceu, mano. Com a Ilha Afton? Tá doendo, mano. Caralho, o William Afton virou nerdão. Molezado. Ó. É... Gravação de segurança. Ai, eu acho que vai aparecer, viu? Os finafes. Ai, os finafes vão vir correndo. Eu gosto quando... Nossa. Quer ver o vídeo mais assustador que eu já vi de Favenates? Por que que tu não joga o FNAF agora, 1? Porque eu nem... Não, hoje não. Tem que ser marcadinho. Não, joga agora 1, vai. Aqui, ó. Nossa, esse vídeo aqui dá muito medo. Já viu? Não. Caralho, velho, meu Deus. É, mano. A primeira vez que eu ouvi que eu caguei um tijolo. Meu, medonho, viu? O FNAF não é um tijolo. O FNAF não é um tijolo. Não. Se olhar pra mim... Se olhar pra mim... Se olhar pra mim, é a mulher do padre. Não, ele vai dançar. Esse aí vai dançar, né? Calma a lama aí, fiufu. Lá vem a galinha. Esse aí canta. Ixi, de onde que vai vir o urso? Não tem espaço. Lucas? Oi, Lucas. Oi, Lorena. Ei. O que você está? Eu sou boa. Ah, é os nomes originais, mano. Oi, Lorena. Você acha que é hora de me falar dessa vez? O nome do coelho é Lucas e o nome da galinha é Lorena. Eu não sei, provavelmente não. Por tudo que você sabe, ele pode apenas estar morto. Eu não sei. O que é que ele é, eu espero que ele seja desculpado por o que ele fez depois. Você viu que era fake news que o Bonnie, o William Afton, antes de matar a criança que era o Bonnie, a criança sentou o sabugo e daí todo mundo falou, caralho, olha lá, ele... Um morreu gritando, o outro morreu fugindo e ele morreu lutando e era mentira, ele nunca morreu lutando. Todo mundo acreditou. É, todo mundo achava que o Bonnie era porradeiro e é mentira. Olha aí. O tanto de fake news deve ter de ser, hein? Uhum. Ele morreu. Essa parte eu imagino. Essa parte eu acredito. Deve ter morrido, eu acho. Eu acho. O nome do coelho não era Bonnie? Não, é Lucas. E o da galinha é Lorena. Olha, ele tá olhando pra baixo. Ficou triste. Thanks. Oi, Lorena. Mano, a Chica tá com muita essa cara de... Oi, Lorena. Ai, ficou triste. Não, chora. Não chora, Luca. Não aguento, Lorena. Não aguento, Lorena. Tô muito chit. Muito chit. Olha a cara dessa galinha. Tô muito chit. Tem, tu tá ligado que tem, né? Olha esse cara. Eu acho que ele gosta de ser muito chit. Esse aqui tá chatão, mano. Pera, eu quero ver o que ele vai fazer. Vai embora. Vai ver alguma coisa. Ó, o mais clicado. Ah, eu botou a música. Ó, o mais grande. Ô, eu quero muito ver tu finalizando o 4, velho. É o que eu tô mais mesmo. Não consegui finalizar ele. É o dos Nightmare? Você tem que botar o fone maior alto pra poder escutar eles. Pô, esse aqui... Esse aqui foi um vídeo, né? Companhia PSA. Que quem joga o Clube Penguin sabe que é... Que é... Que é... Penguin Secret Agency. Que é do Clube Penguin. Sim, eu também acho. E se fosse... E se fosse... No Brasil, era a ASP, que era a agência secreta de pinguins. Quem jogou o Clube Penguin sabe. Bem-vindo, Fred Bear's Family Diner employees. Ever since the unfortunate incident from last week, we've been deciding on where the company should go from here. We've decided on something that will require higher effort, or will ultimately be best for the company. We'll be rebranding from the ground up, because... Carlos Zícaro e Roberto Mildi! Eba! Aí, rapaziada, mais um vídeo aqui. Vai dando... Vai pulando esse aqui, quer dizer... Não, esse aqui vai ter ruim. Tá feio, é o Fox? Vai dar mais sentido, né? É o que eu tenho que dizer. vai ser rearrangedo de acordo. Há dois estados diferentes, uma para a 3ª e outra para um character separado. As posters serão reemplazadas e a área de preços serão restada. Depois que o restaurante abriu, alguns dos nossos patreons voltados podem estar confusados com esses mudanços. Onde vai o Fredbear e o Spring Bonnie? Quem são esses dois personagens? Em uma situação em que você se perguntou qualquer coisa por essas linhas, aqui é o que você diz em resposta. O Fredbear does not exist. Spring Bonnie does not exist. Eita porra. Nothing happened to anyone. He does not exist. He does not exist. Ué. He does not exist. He does not exist. O Cassidy. Caralho, agora... Oh, eu não existo. Ah, é? Você disse que você se desculpava. Que você me amava. Humildicro, quando o VCS irão gravar o FNAF VR. Beijos pros dois. Aí, perguntaram quando a gente vai gravar a FNAF VR. Cada um bota um olho num olho do VR. Ah, dá pra tentar, mano. Eu posso comprar. Tá chegando pertinho. Poxa, ele tá vindo ou se arrastando? É, ele vem assim. Só no... Só na manhã. Só na manhã. Olha ele chegando na manhã. Quer um beijinho, meu amor? É... Doido. Pediu iFood já? Ei, mano. Tu acha que não tá tarde não pra gente pedir iFood? Eu não te amo também. Quer comer a batata fita com... Sauri cream stromilaro? Stromilaro? Como que era o nome? Pastrami. Ai, meu Deus. Quer comer a batatinha com pastrami? Você sabe como eu me sinto. Chega mais perto do micofrone aí. Você sabe como eu me sinto. Fez nada. Tá tudo quebrado também. Tá como se ele tivesse pra frente. Oxi, foi pra outro, Bonnie. Bonnie.mp4. Deve ser rapidinho. Cinco segundos. Vai, isso é bom. Isso foi bom. Sim. Acho que é ficar sem energia, sem força. Tomou no boot. Oh, meu Deus. Tô voltando pra ficar. Pô, já que o guarda aí vai de Vasco... Deixa eu ver quanto é que ficou o jogo do Botafogo e Vasco. Qual que é esse? Qual que é esse? O Botafogo perdeu pro Vasco. É isso aí, rapaziada. Eu acho que acabou o meu canal. Acabou a minha felicidade. O primeiro colocado perdeu pra quase o último colocado. Porra, eu não tenho mais pra que viver, não. Não vai pra puta que pariu, Botafogo. Aí, não. Não tem como eu tomar um susto vendo esse placar aqui, mano. Não tem nada mais assustador que esse placar. Foi de quanto? Foi de quanto? 1 a 0 pro Vasco, cara. Pro Vasco. Pro Vasco. Vou repetir. Pro Vasco. Tá foda, viu? Se Botafogo aí tá complicado. Porra, tá merda. Não consigo nem abrir a classificação. Como é que tá em primeiro um time desse? Como é que tá em primeiro um time desse, cara? Mas que ódio. Vamos de saideira, rapaziada? Vai, saideira, saideira. 45 minutos vendo aqui, ó. Cartão animado. Vamos lá. Para o próximo vídeo. Wondermation Studios. Ah, musiquinha. Carlos Zícaro, desenho. Sub. Uh, Ianeru. Obrigado pelo sub, paisão. É nóis. O mistério do membro sumido. Perdido. Vamos ver, pessoal. Com o tempo. Eu acho que... Oh, que legal. Pô, isso acontecem várias coisas, hein? Não, vamos ver. É que não tem legenda. Aí fica foda pra pôr pra rapaziada ver. Vou pular, rapaziada. Me desculpem. Não é que sem legenda... É paia. Cara, é que acontecem loucuras. Deu ouvir, viu? Memórias. Esse é o... Memórias. Faz sentido. Quando que o... Animatronic Bogão irá aparecer? Cadê o Bogs? Cadê o Bogs? Five Night Yet Bogs. Cinco noites com o Bog. Morreram. Mataram. Bala perdida. Morreram de morte morrida ou morte matada? Matada. O cachorro. Todo fudido cachorro. Você viu a teoria de que o... Tem uma versão do Fred que usa calcinha? Não. É sério. Eita, mas que fudêzinho é isso? Pô, feia, velho. Olha os dois na frente que não existe mais. Que serra de mesa. Sei lá, tô vendo. Merda nenhuma. Galera, eu paum os vídeos com a qualidade melhor. Não dá pra enxergar nada. É, então. Esse é só um slideshowzão. Vai mostrar os... Todos os 79 bichos. Bonito. Realmente o Ícaro fala mais merda que o Ícaro. Boa, gente. O Ícaro fala mais merda que o Ícaro. Boa, gente. É isso aí. Você pode... Expele palavras. O aracnídeo do Miss Spider. Cara, que bicho feio. Roberto William. Você acabou de achar uma fita. Aham. Escondida. Nossa, tô esquisito, hein? Tô esquisito, William. Sim, os olhos dele é muito pra cima. Eu acho que era o William Afton. Que tinha aparecido ali, aquele bicho. Só que de perto. Eita, o Freddy tem filhos. Ai, tu é muito chato, William. Tu é um repelente de buceta. Ai, eu sou diferente dos outros homens, meu. Pode até olhar e pensar que eu sou simples. Eu sou misterioso. Se vocês estão dando ideia no homem que é assim, foge. Ai, que eu nem me acho bonito. O William Afton tem cara que... É daqueles caras que fica... Usa camiseta de flanela e fica, tipo... Com uma perna... Não vai dar pra ver que minha perna some. Hum. Uma perna apoiada no muro, assim. A outra pendurada. Olhando pro horizonte, assim. Meio anime. Aham. Ah, entendi. Consegui imaginar. Meio... Tá ligado? Esse é o William Afton. Outras ideias erradas, esse cara aí. Olha o cachorro. O cachorro é mais legal. Eu gosto. Qual que tu mais gosto? Eu gosto do Bonnie. Do Bonnie? Não pode? É, porque eu me surpreendi agora. Porque ele toca guitarra. Ele toca guitarra, o Bonnie? Toca. Ah, eu não sabia que era o Bonnie, não. Meu Deus, Joseph. Meu favorito é o cupi-cake. Não, pelo amor de Deus. Eita porra. Eita porra. Cara, aí não perguntei o meu lance. Eu não consegui trabalhar, porque eu estava pensando muito sobre o Mike. Eu não consegui concentrar em nada. Tá, gente. Eu me perdi. É o William Afton falando que ficou com vontade de matar o Michael depois que ele botou a criança no robô que mordeu a cabeça. É isso? Ou eu tô maluco? Sim. Eu acho que é isso. Só que depois ele meio que mudou e ficou falando que não parava de pensar no Mike. É, então. Que é o Michael, né? É isso, né? Qual é o nome do pequeno? Crying Child. Não. Ah, não tem nome não, né? Não sei. Todo mundo não fala. Não tem não, não tem nome não. Isso é chorona. Não, é, chama um e ele disse. Só que, tipo, tem uma teoria de que o nome dele é Ivan. Ivan Afton. Mas aí não é certeza. Ele tá ali. O Ícaro pedindo iPhone, iPhone, iFood. Ei, doido. Tem como pedir um iPhone aí. Ei, doido. Já pediram iPhone. Ei, doido. Nem dormiu pensando que você tinha pedido iFood aí eu ia pegar. Tu vai comer esse salgado todo aí? Vou dar uma mordida. É aquelas pizzas ali que tão ali. Posso comer um pedaço. Posso pegar pra mim? A cara desse boneco sem coisa é engraçada. E, agora que você já ouviu isso, você deve saber que eu chego esse lugar todos os dias para ver se esse tape é mudado. Eu vejo ele tantas vezes, eu vou poder ver mesmo a diferença mais. Eu vou saber. Então, você melhor colocar ele lá, Michael. Eita. Acabou. Acabou mesmo? Ué, é que eu não tenho como saber. É, mudou. Tá, rapaziada. Acho que tá ficando tarde, já 11 horas. Espero que nós continuamos na próxima live o resto das fitas VHS. Até porque eu tô começando a ficar com muito sono. Vou começar a falar mais asneira do que já tá a situação aqui. Mas, porra, eu achei da hora, hein? Não, é legal, mano. Eu acho que não precisava ter 79 mil vídeos, né? Eu achei maneiro, eu achei da hora, eu achei da hora. E aí, chat, o que vocês acharam? Acho que a maioria já conhecia, né? Mas, o que vocês acharam do FNAF VHS? O que vocês acharam dos reacts de hoje? Foi da hora. Eu achei muito legal, mas eu ainda não vi o FNAF do meu amigo aí. O quê? Eu jogando? Não, o FNAF. Não vi o seu FNAF. Sub! Você mostraria o FNAF pra mim? Alô? O que tu quer com o meu FNAF, mano? O que tu tá querendo? O cara tá com o som na onda. O que tu tá querendo com o meu FNAF, mano?